Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Jamforce, novamente com um traje novo aí pra Anfitrit, a cada novo vídeo eu venho trazendo um novo traje aí pra mostrar pra vocês e vamos continuar agora com a campanha principal, com o modo história. Ainda faltam três missões, dessas missões roxinhas aí pra eu mostrar pra vocês. Terminando isso, a gente deve ir pro final da história, pro final da campanha, assim eu espero. Esta cidade era bem mais agitada antes de os Venoms aparecerem. No meu mundo, eu quis dizer. É que este lugar é tão parecido que eu acabo lembrando de lá. Você podia me contar sobre o seu mundo também. Não que você precise fazer isso, é que você parece estar pensando em alguma moça da sua vida. Meu mundo foi destruído bem antes de os Venoms aparecerem. Tudo foi devastado por uma guerra sem sentido. Agora só resta um mundo dominado por pobreza e violência. Eu tinha uma mulher que amava, um mestre que eu venerava e um rival que eu respeitava. Puts, valeu por levantar o astral. Vamos. E você que tá aqui no vídeo, já deixou o seu like? Não esqueça de clicar aí no gostei e inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou Léo, Angie Léo ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho. Verifica se o sininho tá ativado. Se você não deixa o sininho ativado, você não fica sabendo de vídeo novo nenhum aqui no canal. Você vai perder muita coisa legal. E deixa seu comentário também. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E a gente percebe que a gente tá numa historinha, aqui agora, uma historinha aí com Kenshiro e Ryu, que não influencia muito na campanha principal. Se tivesse esse diálogo entre os dois ou se não tivesse esse diálogo entre os dois, tudo bem que a gente viu um pouquinho aí da realidade do Kenshiro e tal. Mas tem alguns diálogos. Por exemplo, a missão que eu fiz com o Gon, que ele pediu pra eu levar ele pro Japão. O Gon pediu pra Anfitriti, pra Anfitriti levar ele pro Japão, que ele queria conhecer os castelos do Japão. Se isso tivesse acontecido ou se não tivesse acontecido, não teria influência nenhuma na história principal. Então o jogo acaba enrolando bastante. Quando é esse tipo de enrolação, com essas historinhas paralelas, eu nem reclamo muito. Mas no meu vídeo anterior, e no anterior ao anterior, nós tivemos que ir pra umas missões onde a gente simplesmente treinava. Nem diálogo tinha. Você entrava num treino com duas pessoas que iam com você, depois num outro treino com mais dois heróis, depois num outro treino com mais dois heróis, e outro treino com mais dois heróis. Várias missões assim, única e exclusivamente missões de treino. Que não fizeram diferença nenhuma, só fez você, entre aspas, perder tempo. Tudo bem que você tá lutando, é divertido lutar nesse jogo, mas a história tá se arrastando demais. Mas demais! E olha que eu assisto Dragon Ball, que é mestre em arrastar a história. É mestre em enrolar a história. Muito legal esse especial aqui, esse Ultimate Attack. Apesar que ter Ultimate Attack agora não ter, não tá fazendo muita diferença. Porque eu já falei pra vocês que as batalhas estão muito assimétricas, né? Você dá Ultimate Attack no seu adversário, não tira quase nada dele. O cara te dá um soco, pronto. Tira metade da vida. Então as batalhas estão muito assimétricas. Quer dizer, outra coisa que tá me incomodando nesse jogo. A simetria das batalhas neste momento e a enrolação do modo história. O modo história tá enrolando demais. Mas eu acredito que agora só falta passar por essas três missões e aí a gente deve ir pro final da história. Como eu disse, assim eu espero. Mandou bem, parceiro. Você sabe mesmo se virar numa luta. Este mundo ainda tem salvação. Ao contrário do meu. Então, eu não descansarei até eliminar os Venoms. Você devia voltar ao seu mundo. Deve ter uma mulher te esperando. Eu não posso fazer isso, né? Não com os Venoms por aqui. Suponho que não. Então, vamos acabar com essa jossa de uma vez. Muito bem, pessoal. Atenção. A aula vai começar. Aula? Que papo é esse? É. A gente não tem tempo de estudar com todos os mundos em perigo. Ei, nada de conversa. É justamente por causa dessa situação que vocês precisam estudar. A educação não pode ficar de lado. Não importa o que aconteça. Senhor Kakashi, posso ir embora? Eu nunca fui bom nessas coisas. Que ótimo. Mais um imbecil. Hã? Falou alguma coisa, otário? Hã? Hum... Também acho que estudar é uma boa ideia. Gostei de ver, Deku. Deku, seu traidor. Chega de baderna. Vamos começar. Ixi, tocou a sirene aí de novo. Os Venoms foram avistados. Por favor, dirijam-se ao Matterhorn imediatamente. Acho que a aula foi cancelada. Vamos. Oba! Yuski, não vá pensando o que se safou da próxima aula. Fiquei sabendo que você vivia matando aula no seu mundo. Corta essa. Eu não preciso de aula nenhuma para lutar. Ixi, olha quem apareceu. Hã? Uma réplica minha, hein? Parece uma boa oportunidade. Yuski, Boruto, Sasuke. Quero que tentem enfrentá-lo. O quê? Vou ter que lutar junto com o Sasuke? Hum? Não preciso de ajuda de ninguém. Não fale assim. Hã? E eu? Nessa aula, sua tarefa é observar e aprender. Certo, vou observar a luta com atenção. Boa sorte, cavaleiros. Vamos nessa. E está aí uma coisa que eu gosto muito nos jogos japoneses. Na cultura japonesa, no geral, eles sempre tentam passar algo de bom. Eles sempre tentam passar aí uma boa lição. Então nós estamos aí diante do apocalipse, o mundo está para acabar e eles estão falando aí da importância do estudo. Estão falando sobre estudar. E a gente percebe que a molecada aí, o Boruto e o Yuski, eles preferem ver o apocalipse do que ver um livro na frente deles. Eu nunca assisti o Boruto. Naruto, eu assisti só o primeiro episódio, depois não assisti mais. Não porque não tenha gostado, mas por falta de tempo mesmo. Então eu não conheço o Boruto, mas pelo jeito ele não gosta muito de estudar não. Mas legal eles tentarem passar essa cultura aí. A cultura do estudo, isso é muito importante. Acho muito legal isso aí na cultura japonesa. Claro que é importante também você fazer uma análise inteligente da realidade. Uma coisa que me dá muita raiva no anime Dragon Ball é quando você está assistindo lá, sei lá, os Sayajins, eles estão para chegar. Daqui a um ano, os Sayajins vão chegar e vão destruir a Terra. Ou quando o Trunks, ele voltou no tempo e avisou sobre os androides. Os androides vão aparecer dia a tal, acho que era depois de três anos iriam aparecer e todo mundo tinha que treinar. Então todo mundo tinha que treinar para salvar o mundo, senão o mundo seria destruído. Aí está lá a Tite com o Gohan. Não, o Gohan não vai treinar, ele tem que estudar. Pô, meu, pelo amor de Deus. Naquele momento, o estudo para o Gohan não iria salvar o mundo. E poderia até prejudicar o mundo e muito, porque foi o Gohan que salvou o mundo ali naquele episódio. O estudo era importante, por exemplo, para a Buma. A Buma sempre salvou o mundo com o seu cérebro. Às vezes ela utilizou também a sua sensualidade, mas geralmente ela usava a sua inteligência. Mas o caso do Gohan, ele é muito mais importante para o mundo com os seus músculos do que com o seu cérebro. Então a gente tem que analisar a situação, me dá muita raiva. Quando o mundo ali está para acabar, o mundo vai ser atacado. Todo mundo precisa treinar e está a Tite enchendo o saco. Não, não, você precisa estudar, você precisa fazer isso. Você precisa tirar, encher o saco do Goku, que ele precisa tirar a habilitação, por exemplo. E o mundo estando para acabar. Então isso me dá um pouco de raiva. Muito bem! No entanto, os três ainda podem evoluir muito. Quero que desenvolvam o trabalho em equipe e eficiência. É por isso que estudar é importante. Vocês ainda têm muita coisa para aprender. Então você quer que a gente estude para ficar mais forte. Não tem nada a ver com isso. Então por quê? Não entendo. Vocês ainda são jovens. Têm a vida inteira pela frente. Não deviam ficar só lutando o tempo todo. Quando a guerra acabar, vocês têm que aproveitar a vida. É por isso que precisam ralar nos estudos agora. Quando voltarmos para a base, quero retomar a aula. De onde paramos? Posso contar com a presença de todos? Tá bom, tá bom, eu vou. Vamos mesmo fazer isso, Rukia? Não sei se é uma boa ideia. Acho que o Urameshi é só um adolescente qualquer. Não, eu concordo com a Rukia. Também andei pensando nisso. Não se preocupe. Vamos só testar o poder dele. Yusuke Urameshi. Queremos que nos enfrentem em uma batalha simulada. Que saco! Vocês de novo? Você permanece neste mundo mesmo após morrer. Somos Shinigamis. Sua existência é um mistério para nós. Pô, quantas vezes eu vou ter que falar? O mundo espiritual não esperava a minha morte. Então pude voltar à vida. Desculpe. A Rukia não consegue tirar você da cabeça. Não é isso. Minha preocupação é que um dia ele se mostre perigoso. Ah, tá bom, chega. Caramba, vocês não têm nada a ver com o botã? Então mostre suas habilidades. Não precisa dizer duas vezes. Se está afim de lutar, escolha o cara certo. Você está bem agora, mas ainda pode acabar virando um rolo. Não manjo nada desse papo de rolo. Só sei que não vou me segurar. Sinto muito. Pelo menos, vai acabar logo. E já que eu critiquei, vamos tentar entender um pouquinho também o lado da Titi. A Titi é um pouquinho tapada e ela é um pouquinho egoísta também. A gente entende o fato dela querer que o Gohan estude, estude, estude para que ele vire um cientista. Ela quer o status de ter um filho cientista e ela quer um dinheiro também. Porque tem essa cultura de que tais profissões dão dinheiro e outras profissões não dão dinheiro. Ninguém dá dinheiro, né? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E você pode ganhar dinheiro e pode ganhar até muito dinheiro com qualquer profissão. Olha, por exemplo, no próprio universo Dragon Ball, você tem, por exemplo, o Mr. Satã. O Mr. Satã ganhou dinheiro lutando. Claro, ele enganou o mundo todo. O mundo todo acha que ele salvou o mundo e tal. Ninguém vê aquele Mr. Satã covardão, né? O Mr. Satã muitas vezes aparece como um bobão, um fracote. Mas ele não é também, né? Se você considerar todas as pessoas comuns, as pessoas sem poderes, ele realmente é o ser humano mais forte da Terra. Ou um dos mais fortes aí da Terra. Só que comparado com os seres com poder, ele não chega nem perto, não chega nem aos pés. No caso dele, ele ganhou dinheiro com luta. Ele ganhou dinheiro lutando. E a Titi acha que não dá para ganhar dinheiro lutando. Dá para você ganhar dinheiro com qualquer coisa. Desde que você seja bom e não precisa ser sacana como o Mr. Satã. O Mr. Satã é o espertão. Ele não perde uma oportunidade de enganar os outros. Ele é uma farsa. Ele dentro, como eu falei, dentro das pessoas comuns, ele realmente é muito bom. É o campeão do mundo. Mas dentro de todo o contexto de Dragon Ball, ele é uma baita de uma fraude. E a Titi, ela vê esse lado. A Titi quer status e ela quer dinheiro. Ela gosta dessas duas coisas. Do status e do dinheiro. Ela quer essas duas coisas com o Gohan. Com o filho dela. Por isso que fica fazendo o moleque estudar o tempo todo. Ah! Ah! E aí? O que achou? Hum... Vamos embora, vocês dois. Se voltarem aqui, eu vou virar o bicho, entenderam? Bando de babaca! Ficou bravo o Yusuke, hein? Tapê da vida. Rúquia, pode ser imaturidade perceber isso depois de trocar alguns golpes? Mas depois de lutar com ele, tive a impressão de que não precisamos nos preocupar. Eu também. Talvez eu tenha sido injusta. Ele não parece o tipo de pessoa que faria mal aos outros. É melhor pedir desculpas para ele. Você também, Rengi. Tá bom. Tudo bem. E acabamos com as missões roxinhas. Não tem mais nenhuma missão roxinha. Então, a próxima missão aí, a gente deve começar, iniciar o final da história. Assim eu espero, porque essa história não acaba mais. Olha lá, só tem missão agora com o diretor Glover. Ao falar com ele, a gente deve ser encaminhado aí para o final da história. Então, deixa o seu like aí no vídeo, que eu continuo no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Ou copia o link e manda no seu grupo de WhatsApp, que seus amigos vão gostar, eu tenho certeza. E você ajuda demais aqui o trabalho do canal. Então é isso aí, meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!